Não tinha ninguém fazendo aqui no Brasil, era tipo assim, eu pensava... Dropshipping Brasil, cara, não tinha conteúdo, não tinha nada no YouTube, não tinha ninguém fazendo. O pioneiro hoje, né, velho? É não, velho, é esse que é o ponto, eu acho que assim, a gente foi um dos fundadores praticamente do Dropshipping no Brasil. Né, por quê? Cara, a minha forma de aprender Dropshipping era o quê? Tinha um grupo no Facebook, né, os gringos usam muito Facebook. Aí tinha um grupo no Facebook que era assim, Dropshipping Mundo, né, Dropshipping World, que é tipo o mundo. Em inglês. Aí, cara, eu entrava no grupo, eu adicionava pessoa por pessoa e perguntava, cara, como é que tá a sua loja? Aí ia batendo papo com o pessoal, aí os caras falavam, velho, não tá vendendo nada, só tô gastando dinheiro e tal. Outro cara falava, velho, fiz uma coisa aqui que deu certo. Aí eu ia pegando, cara, material. Era assim, o processo mais demorado de Dropshipping pra mim foi aprender a logística. Pra você ter noção, Mike, não sei se você conhece a Wix. Demais, do site, né? É, então... Obrigado, Wix, tá? A gente tá sempre anunciando nosso canal. Obrigado, Wix. Tamo junto. Exatamente, a Wix é uma plataforma, pessoal, de criar site e é uma plataforma extremamente básica, né, de certa forma, que é um negócio bem simples. Minha primeira loja de Dropshipping foi na Wix, velho, que eu não sabia que existia o Shopify. E aí, cara, o que que eu fiz? Eu tinha um produto que tava estourando muito aqui no Brasil, que era o Fidget Spinner. Não sei se você ouviu falar, cara, aquele produto. Não, o que que é isso aí? Cara, o Fidget Spinner é um produto que vendia muito em banca, que era tipo aquele produtinho que gira, velho. Você bota no dedo assim, ele gira. Foi um produto que explodiu na área infantil aqui no Brasil. Que até o Fidget Spinner era só álbum de figurinha, né, a galera colecionava álbum de figurinha e tal. Fidget Spinner, a galera começou a colecionar Fidget Spinner. E aí, cara, a gente entrou numa onda, num nível absurdo, né. De novo, eu vi que o Fidget Spinner tava estourando na China, eu vi que tinha muita gente vendendo lá, eu vi que tinha, cara, grandes players do mercado trazendo container de Fidget Spinner pro Brasil. E eu falei, velho, eu não vou trazer container, não tenho 20, 30 mil aqui, até mais às vezes, né, pra botar num container e trazer aqui pro Brasil. Falei, vou fazer dropshipping. Bora. E aí, cara, a gente criou uma loja de Fidget Spinner na Wix e eu soltei no meu canal. Falei assim, pessoal, a gente tá com parceria aqui com a Fidget Spinner Go, né, que é tipo, o Fidget Spinner vai, e a gente tá vendendo o Fidget Spinner aqui pra vocês. Dá uma olhada que tem Fidget Spinner exclusivos e tal. E, velho, como tava uma febre grande, a gente surfou a onda num nível. Porque, cara, na primeira postagem que eu fiz, a gente bateu 2 mil reais em vendas. No mesmo dia? No dia, no primeiro dia. Foi tipo assim, cara, postei, 2 mil reais em vendas, o negócio deu certo, né. E aí foi usando o quê? Porque, cara, 2 pontos, fazendo a engenharia reversa aqui da história. Primeiro, surfar uma onda, né. Então, cara, a gente surfou uma onda de um produto que tava todo mundo desejando e ainda não tinha tanto no Brasil. Então, cara, era uma banca ou outra, era leitura vendendo, não era um negócio que tava tão em alta. Era um negócio que já tava em alta, mas não tinha tanto acesso aqui no Brasil. Então a galera tava comprando o Fidget Spinner da Amazon, né, tipo, pra importar dos Estados Unidos. E eu comecei a vender aqui no Brasil com dropshipping. E o segundo ponto foi o quê? Influência. A maioria das pessoas hoje, elas tão focadas em quê? Cara, eu vou rodar Facebook Ads e tal. A gente usou influenciadores pra começar. Então, cara, eu promovi no meu próprio canal. Ah, entendi, velho. Malandro sempre. Entendeu? Eu falei, cara, eu tô com uma parceria aqui da minha própria loja, né. Então eu falei, pessoal, a gente tá com uma parceria aqui. Dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição, aí vocês podem comprar. E, pessoal, vocês sabem o nível da influência que tem? Cara, um grande player ali do YouTube, no cenário de games, falar sobre um produto que tá relacionado ao nicho. E aí, velho, o que que aconteceu? Eu falei, cara, deu certo com o meu canal. Eu tinha vários canais que eu fazia parceria. Era coisa de 15 canais ali, que totalizando, velho, dava quase 5 milhões de inscritos. Era gente demais. Que era o quê? Tinha um canal de jogo de Android, aí tinha um canal de análise de jogo. Tinha um monte de canal ali. Que, cara, a galera já tava no mercado, já tava divulgando e tal. Falei, velho, eu vou chamar todas essas pessoas e eu vou promover com elas. Falei, cara, eu vou promover minha própria loja com elas, que eu já tenho contato aqui no WhatsApp. É um negócio que eu vou ter que mandar um e-mail e tal. E aí, o que que eu fiz, velho? Eu mandei mensagem pra eles. Primeiro cara que eu mandei era um grande player do YouTube ali, que tem um milhão de inscritos. Mandei pra ele a mensagem. Falei, cara, tô com uma loja aqui, oportunidade legal. Vamos promover? Falei, velho, eu animo demais, vamos fazer isso. Só que eu vou te cobrar 5 mil reais na promoção. Não tinha, mano, não tinha. Porque a minha loja, ela tinha vendido, mas é aquela coisa, faturei 2 mil reais, né, na primeira divulgação. Não era o seu lucro. Não era o meu lucro. E ainda tinha o ponto do quê? O mercado pago, que era o lugar que eu recebia na época, ele demorava 30 dias pra me pagar. Então, não tinha aquele negócio de antecipação igual tem hoje. Era, velho, 30 dias pra receber o dinheiro. Tem que esperar. Tem que esperar. E aí foi o ponto do quê? Falei, caramba, velho, eu tenho que pensar numa estratégia pra promover sem gastar dinheiro. E aí, o que que eu fiz, velho? Eu falei com o cara, velho, você quer 5 mil reais? Eu tenho uma proposta melhor. Eu fiz uma promoção no meu canal, que é 5 vezes menor do que o seu, né, porque eu tinha 200 mil inscritos, o cara tinha 1 milhão. 5 vezes menor do que o seu, me deu 2 mil reais. Se a gente seguir a mesma média, no seu vai dar 10 mil. Então, o que que você acha de você virar meu sócio? 50 a 50. A gente vai meiar os lucros aqui da promoção, né, você vai usar o seu cupom. E aí a gente vai fazer uma promoção de graça aqui, de graça entre aspas, né, porque eu ia pagar o cara depois que eu vendesse. Cara, qual que foi o hack aí? Eu não gastei dinheiro pra promover. Não, chamou o cara pro seu sócio aí. Chamei o cara pra ser meu sócio, o cara, pô, promoveu 10 vezes melhor, por quê? Cara, eu sou sócio da marca. Uma coisa é eu promover uma marca que tá me pagando pra patrocinar. Vou promover legal, lógico, mas, cara, outra coisa é eu ser sócio do negócio e promover. Outra coisa, pai. Outra coisa. E aí foi o quê? Eu pegar e promover na loja sem pagar nada. Por quê? Eu pagava depois que eu vendi o produto, Zé. E aí eu criei um cupom, né, então, por exemplo, era o YouTuber Joãozinho. Aí o cara usava o cupom Joãozinho, toda venda que tinha pelo cupom Joãozinho, eu dava 50% pro cara, em cima do lucro. E aí, velho, eu consegui captar 30 canais pra minha loja. Então era 30 canais promovendo toda semana, postando vídeo, falando de produtos da minha loja. E aí, velho, foi o ponto do quê? Eu usar influenciadores, né, então pessoas influentes falando do meu produto, né, porque é aquela coisa, você compra uma chuteira, por exemplo, uma chuteira pra jogar futebol, você compra uma chuteira que você viu um anúncio aleatório no Facebook ou você viu o Neymar falando, velho, joguei a Copa do Mundo aqui com essa chuteira, entendeu? Eu compro na hora. Então, cara, é o poder da influência. E aí a gente pegou influenciadores pra poder fazer as promoções e aí que o negócio realmente começou a virar. Então, a gente começou a virar.